Salve, salve galera, James aqui na área com vocês, mas com mais um vídeo e hoje estou com o Farquay 4, mano, mais onda depois da vieta e roda a vieta aí. Então galera, estamos de volta aqui com o Farquay 4 e eu estou no modo online, mano, eu espero que vocês gostem, lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal, mano, se você está chegando agora, se inscreva no canal e já deixa o seu like, mano, para sempre ficar por dentro dos nossos vídeos aí, beleza galera? E vamos que vamos aqui, mano, eu vou escolher a minha classe aqui, apertar aqui para continuar, eu vou, a gente vai ser um modo, eu não sei muito bem como é que eu faço essa parada aqui não, mano, eu sou a águia, eu acho. A gente é a águia aqui, ih, já deu merda, ai, ai, pronto, voltou, não dá merda não, mano, porque você vai foder com a gente aqui, tá bom, a gente vai ver a bandeira, não sei nem onde é a saída do barato. Galera, eu não sei jogar muito bem essa parada aqui, a gente é o modo, tipo, fantasma aqui essa parada, não sei como é que funciona, ou ninja, sei lá, parada essa aqui, minha mãe aqui, mano, tem calma para pegar? Ah não, não tem, a gente tem que falar de, mais tipo, olha lá, eu não mando a minha. Segura isso aí. Não pega não, velho. Carrega, 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 carrega. O modo fantasma botando a mão aí. Acendi aqui a... A flecha de fuga aqui. Aí ele não me vê, velho. E aí, vai para cá. Cadê o negro? Já correu dali, ó. Vi ele correndo. Vamos lá. Vou tocar. Mano, chega, chega, chega. Ah, tá aqui, f*** do moleque, mano. Corre não, vagabundo. Cadê, 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 cadê? Que, 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 que. Toma. Mano, não vai pegar desse jeito nunca, velho. o negro tá correndo mais que tudo velho ai cara vai no buraco velho mano eu vou na manha velho porque eu não quero que eles me vejam a rodada acabou galera como é que muta aqui esses mano aqui vamos ver como é que muta mano não dá pra mutar não velho não dá pra mutar mano a gente vai agora de arma galera preferiria ser um fantasma né mano do que ser esse aqui é mais treta mas você não acha os caras são mais difíceis agora a gente vai de arma não que vamos aí mas aí mano galera você está escutando esse barulho que net de alguma pessoa que está jogando ainda e vai ficar por enquanto é que eu não estou conseguindo mutar aqui eu não sei como é que muta essa parada não pronto galera vamos continuar aqui vamos ver como é que a gente vai fazer aqui ó mano tem fã os negros já tá aqui perto já da gente já vou ficar nessa direção eu vi que ele tá correndo ali ele tá vindo pra nossa direção aqui achei da em cima do elefante mano se ele tiver em cima do elefante ele tá vindo pra cá ele tá vindo pra cá ele tá perto aqui ó pega 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 bate batei 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 esse baitola uma bala na cara na cara mano mano que manda aqui é nós velho é tudo nosso tio vamos lá a gente tem que dominar essa bandeira aqui pegar a bandeira dos mano lá ó toma 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 mais um galera a mulher que segurança daí nego o cara tava aqui bem perto velho e eu tenho certeza que tem cara lá velho só que só que eu não vou avançar eles vão atacar a flecha mano eu vou ficar bem escondido um pouco também mano porque só ficar muito dano as cara aqui na brecha aqui mano eu vou tomar na cara mano tomar na cara aqui é foda ó ó eu sei que já tem cara pra cá aqui também tem tô vendo uns negritando porque tem gente aqui velho ali 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 pega 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 toma 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 a o 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 cuidado vou tomar cuidado e se tem um cara ou um cara que ainda nem um cara pulando ali eu vou me esconder velho que eu vi um cara pulando ali velho tomar cuidado aqui ó lá 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 eu tô ali 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 eu peguei já já peguei já peguei mais outro peguei mais outro sai ele foi maluco ele foi jogador velho não me ajuda me ajuda alguém aí me ajuda mano se eu vai tô lá sai sai de mim sai sai daqui sai fedor o cara já sumiu mano fantasma mesmo maluco velho ó os mangos já tá tudo aqui velho vou morrer logo porque senão ele vai ficar aqui velho vou pegar um carro aqui galera ih mano espera nós aí eu vou aqui de moto não vou de moto não eu vou de carro sai sai eu quero eu quero carro eu quero carro eu quero carro isso fica aí na carona aí bora vambora tudo nosso vamos aqui ó e não dá para ouvir muito bem e vou meter a cara você é louco moleque e tá bom tirei a carteira acho que não foi esse dia não faz tempo ó tem um mano ali tem um mano ali um mano um mano que é isso aí foi o mano caiu o mano caiu o mano caiu o mano caiu acelera milhão acelera milhão 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 de giro de giro de giro deixa a nave aqui vou correr pra cá pra tentar ajudar o mano ali mano pegar a bandeira velho nossa velho o cara só me deu não 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 sai 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 não aaa não me vai seu baitano fila da mãe cadê o carro pra nós mano eu não vou de pé velho é não vou de pé achei já não tá aqui tá aqui vambora essa porra ai rebebo agora cara sai fora velho milhão mano do nosso que se tiver na frente eu esmago eita poxa ai 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 meu carro velho e bota na minha conta aí depois eu paco Ahaa ali 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 mataram mataram hanam amigo meu mano insky ta vindo pra mim o carai eu matei o urso aqui mano o ibama vai querer arrancar minha pele лю aaaaa dó information não de novo não mano de novo não não olha lá o baitu lá lá alguém me ajuda socorro tá doendo não tá doendo socorro por favor ai eu acho que eu vou morrer ai morri vamos lá pega o carro pera aí mano pera aí não queria também eu vou com meu carro aqui vambora eu peguei agora vambora aí mano vambora tudo nosso a nossa musiquinha aqui vamos pular aqui todo mundo é milhão vambora vambora isso aí isso aí uaaaaaah que porra fica né vai ai pera aí não sei naica aqui tipo se eu tenho a licita não olha muito Derrubou, 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 derrubou os dois Aeeeeee, não faz isso não mano Socorro mano, ai cara, cadê os caras da minha equipe Véi Não, 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 não Não faz isso não Filha da mãe mano A próxima é Tem que ligar aí pro Sambu, né Pra terminar de me matar, não, baita Cara, a gente tá perdendo, mano Tá tomando a sua pros caras Porque a nossa equipe é uma bosta, velho É uma bosta, a gente não tá conseguindo Dominar uma parada aqui Agora eu vou dar uma de velas furiosas aqui, mano Bota até a musiquinha aí, de fundo Vamos lá, tio Milhão, milhão Milhão, milhão Bora, mete marcha, tio Sem parar Epa, epa Milhão, milhão Passando macho, mete o cavalinho de pau, tio Sai da máquina aqui Sai correndo aqui Ih, tem um urso aqui, velho, tem um cuidado, cara Ó, mano, os manos tá aqui Os manos tá aqui, os manos tá aqui Sobe, 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 sobe Não, não, mano Não, não, mano Cuidado Cuidado, velho Cuidado aqui Vamos devagarzinho Vamos ver com o date Machucado não é seu, velho Que eu não vou ajudar, não Tem um urso aí embaixo Acho que eu vou ir Não vou nada, mano Ó, os nem que tá vindo, nem que tá vindo, nem que tá vindo, mano Cadê, cadê, cadê Vamos devagarzinho Devagarzinho Vamos esconder pelo quê? Ai, 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 sai, 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 sai A gente não conseguiu dominar essa bandeira aí Fica pra nós aí Não, tio Não tem nada de alcançar aqui não Mas vamos lá Nós foi de novo Põe a música de fundo mais uma vez Pã, pã Tã, nã, nã, tã, tã Vamo lá Vamo lá, vamo lá, tio Milhão Milhão, de novo Mete cavalinho de pau Vira milhão Milhão, milhão Vamo lá Mete marcha Ih, tá, bateu o urso, velho Aí, tá, atrás de mim, velho Aí, aí, aí Tá, atrás de mim Tá, atrás de mim, velho Não, não, não Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Aí, aí, aí Bateu o carro não, mano Fica dando pinhão de carro aqui, tio Bateu o carro não, caralho Sai, 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 sai Milhão, mano Aqui esse estilo veloci pro alto, tio Cadê? Quem tiver na minha frente Eu vou passar por cima, mano Eita Olha Põe, vai, o cara Vem aqui Peraí, peraí Pô, velho Perdemos, galera Perdemos Posto avançado Os caras ganhou Mas tudo bem Essa aí só foi uma partida De Farquay, galera Eu espero que vocês tenham gostado Beleza, galera Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal E fique sempre por dentro Nos nossos vídeos aí, galera E é tudo nosso Até a próxima Fui La Bati E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri